Ele pode te transformar. Venha. Ele pode te ajudar. Ele nunca desistiu de você. Está a te esperar. É demais, eu sei. Muita dor não suporta, mas Ele é o Cristo. E Ele vai te transformar. E assim verás a Tua glória. A Tua glória. Não há mal que possa existir. Há um pão que vem do céu. Este é Jesus. Este é Jesus. Não há mal que possa existir. Há um pão que vem do céu. Este é Jesus. Este é Jesus. Quando o bairro desespero, o medo vem te apontar. Saiba que tem Deus e Ele vai te ajudar. Eu vou lutar. O vestido de você está a te esperar. Vai segurar. É difícil, Senhor. O lutador mora a suportar. Mas Ele é o Cristo. E Ele vai te transformar. E assim verás a Tua glória. A Tua glória. Pois não há mal que possa existir. Há um pão que vem do céu. Este é Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus. Pois não há mal que possa existir. Há um pão que vem do céu. Este é Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus. Pois não há mal que possa existir. Há um pão que vem do céu. Este é Jesus. Este é Jesus. Pois não há mal que possa existir. Há um pão que vem do céu. Este é Jesus. Jesus. Este é 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 Jesus. 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 Permita que Ele se mova na sua vida agora. Permita que Ele trabalhe na sua vida agora. Jesus. Jesus. Enquanto você está aqui, Deus está sarando todas as áreas da Tua vida. Jesus. Eu não sei o que tem acontecido. Jesus. Eu não sei o que tem acontecido na Tua casa. Jesus. Mas o meu Deus é um Deus de providência. Jesus. E Ele está indo diante da Tua causa. Jesus. Ele está te curando, te transformando, te dando motivo para continuar vivo. Jesus. Jesus. Você não vive aqui neste mundo em si apenas. Você tem que viver em Cristo. Jesus. Esta é a verdadeira vida. E a vida eterna. Jesus. 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 Este é Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus. Este é Jesus Pois não há mal que possa resistir Ao pão que vem do céu Este é Jesus Pois não há mal que possa resistir Ao pão que vem do céu Este é Jesus Este é Jesus Pois não há mal que possa resistir Ao pão que vem do céu Este é Jesus Este é Jesus Pois não há mal que possa resistir Ao pão que vem do céu Este é Jesus Este é Jesus E as palmas do vão se ver